Com a entrega deste trecho na BR-101, agora as capitais Maceió e Recife ficam interligadas em pista duplicada. No total, foram investidos nessa área 300 milhões de reais. As obras incluem a duplicação da pista e a requalificação do pavimento. A BR-101 é a principal via de interligação do Nordeste Brasileiro e fundamental para o turismo e para o escoamento da produção agroindustrial de açúcar e álcool da região. Com a entrega deste trecho da obra, entre Rio Largo e a cidade de Joaquim Gomes, a rodovia chega a 156 quilômetros de pista dupla no estado. A BR-101 é uma rodovia de 1.400 quilômetros, que nasce lá no Rio Grande do Norte e vai até Feira de Santana, na Bahia. A sua duplicação estava paralisada quando nós assumimos o Ministério dos Transportes. Nós retomamos nove lotes, o último lote de Pernambuco, três lotes aqui em Alagoas, dois lotes em Sergipe e quatro na Bahia. José mora na região e estava há anos desempregado. A obra, como conta, foi uma oportunidade para ele e muitos moradores arrumarem um emprego. Pessoas que estavam também desempregadas, igual a mim, pessoas que precisavam desse emprego, precisavam trabalhar. Então, abriu uma porta para muita gente. Quem também está orgulhoso com o trabalho realizado na obra é este operador de máquinas. Vai ficar na história, viu? Eu vou passar com meus filhos aí, vou dizer, olha, meu filho, olha, eu vou trabalhar nessa obra aqui, foi seu pai que construiu aí, mais o resto da galera que estava com ele, olha aí, tudo bonito aí. Com a obra de duplicação, a ideia é melhorar a segurança para o condutor e trazer mais economia para o transporte rodoviário. Antes era uma pista estreita, a gente perdia muito tempo para fazer ultrapassagem, os caminhões. Então, hoje, como ela é uma pista duplicada, uma pista nova, tem sinalização, e aí melhorou bastante para a gente que trafega constantemente, vem praticamente na estrada o dia todo. Anda com mais confiança, né? Em caso de, se a gente precisar ultrapassar outro veículo, também com mais confiança. E, com certeza, a duplicação facilita bastante e ajuda bastante. Bastante acidente, colisão de frente, tinha bastante. Como a pista passava beirando a cidade ali, tinha muita criança, muita curva, muito perigoso. Aí os carros tinham bastante colisão de frente. A duplicação da BR-101 está entre os 218 projetos do programa do governo federal Agora é Avançar no Estado. Lançado em 2017, o programa propõe mais investimento e desenvolvimento em vários setores do país. Uma determinação do presidente Temer foi retomar as obras paralisadas. E, creio que aqui é um exemplo muito gritante desta política que adotamos para não só recuperar o investimento já feito, como também evitar que se gastasse muito mais em obras que, por terem ficado paralisadas, geram despesas de necessidade. Obrigado.